A minha casa Lá foi onde eu cresci, correndo no quintal Ralando o joelho no cavalo de pau Era eu, mas meus irmãos, tava feita a confusão Entre risos, arenga e arranhão Lá vinha pai tentando apartar Ficava perreado, desistia de gritar Minha mãe, ele chamava, ela vinha arretada Pra poeira abaixar Meu coração fica lá detrás da serra Junto deles desde que me mudei Ele se afaga nesse carinho Chora baixinho meu pé de fulor E a saudade já tem costume Vem trazer lembranças do interior E lá foi onde eu cresci, correndo no quintal Ralando o joelho no cavalo de pau Era eu, mas meus irmãos, tava feita a confusão Entre risos, arenga e arranhão Lá vinha pai tentando apartar Ficava perreado, desistia de gritar Minha mãe, ele chamava, ela vinha arretada Pra poeira abaixar Minha mãe, ele chamava, ela vinha arretada Minha mãe, ele chamava, ela vinha arretada Minha mãe, ele chamava, ela vinha arretada